Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que foi que eu achei sobre o conto Os Treze do Marcos Barcelos, presente no livro Vozes do Joel. Bom, esse conto é o terceiro do livro e eu já falei sobre os outros dois em outros vídeos, então eu vou deixar eles aqui em cima nos cards pra vocês poderem conferir e ter uma visão mais ampla do que eu tô achando desse livro, de modo geral. Bom, em Os Treze a gente vai conhecer o Hamilton. O Hamilton faz tudo e que ele é bastante frio, bastante calculista, ele não faz nada sem receber algo em troca, porque ele já tomou várias pancadas da vida, hoje ele tem ali em torno dos seus 33 anos, hoje, no momento em que se passa, né, o conto, e ele mora com a mãe dele, o pai dele abandonou eles em determinado ponto da infância dele e levou o dinheiro deles, enfim, e acabou deixando eles numa situação muito ruim. O Hamilton, então, ele se torna, faz tudo e acaba que tem essa casca em torno dele pra protegê-lo de novas situações, assim, e pra ele poder sobreviver, de modo geral. Bom, como eu falei, ele só tem a mãe dele e no momento em que o conto se passa, a mãe dele acaba adoecendo e em determinado ponto ela falece. Isso não é spoiler, isso inclusive vai direcionar o resto do conto. Nesse ponto, então, o Hamilton, ele percebe que ele não tem condições de dar pra mãe dele o enterro, essas coisas assim, o funeral, o caixão, tudo que ela merece, da forma como ela mereceria, e acaba que ele vai atrás de conseguir um bico, algum emprego no cemitério pra poder pagar o enterro da mãe dele. Chegando lá, ele se depara com um rapaz que já tem um histórico com ele, que eu não vou contar exatamente o que aconteceu, mas, de modo geral, o Hamilton não foi das melhores pessoas com ele, e isso trouxe algumas consequências. Então, acaba que eles se desentendem, mas, por ser uma pessoa empática, diferente de Hamilton, né, esse rapaz acaba deixando ele trabalhar lá pra poder pagar a conta do enterro da mãe dele. Bom, no ano seguinte, o Hamilton está ali fazendo um ano, trabalhando, tudo bonitinho, feliz, pagando as dívidas dele do enterro da mãe, e acontece o incêndio no edifício Joel. Dentre outras circunstâncias que ligam esses dois acontecimentos, né, a presença dele ali no cemitério e o incêndio, após o incêndio, chegam alguns corpos para serem enterrados lá no cemitério, e um caso específico, que é o que vai nortear o conto, envolve 13 corpos que estavam presos dentro de um elevador, quando, enfim, o elevador caiu e eles morreram lá dentro, acabou que os corpos, por conta do fogo, se fundiram uns nos outros, e aí, enfim, da melhor forma possível, foi feita uma ação para tentar tirar esses corpos, desuni-los, né, e tentar transformar no que seriam antes, né, unir os membros a seus devidos corpos da melhor maneira, e acabou que eles não tinham identificação, não tinha como saber quem era quem ali, e eles, então, foram enterrados com as 13 almas, né, os 13. Acontece que, a partir do momento que esses 13 corpos, né, essas 13 pessoas, chegam ali para serem enterradas, todo o clima no cemitério já fica diferente, todos que ficam por ali já sentem uma carga de energia diferente, começam a acontecer algumas coisas estranhas, eles começam a ter ali um contato com o sobrenatural, que lhes chama muita atenção. Esse conto aqui, então, vai girar em torno do que acontece a partir desse momento, né, com essas almas, com essa pegada sobrenatural que tomou conta do lugar. Bom, eu não posso ir além disso, basicamente essa é a premissa do conto, eu gostei muito desse conto, eu poderia dizer que esse é o melhor do livro, porém ainda temos mais um, né, então vamos esperar. Mas até o momento é o melhor que eu achei, né, gostei muito, ele, eu estava esperando uma coisa, ele trouxe uma coisa bem diferente, eu não tinha ideia do que era o conteúdo de nenhum dos contos antes de começar a ler o livro, então eu gostei bastante dessa experiência, de me surpreendendo no decorrer, eu gostei bastante da relação que o Marcos conseguiu tecer aqui entre o incêndio e o personagem Hamilton, né, que no começo eu estava pensando, é, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, e aí passa esse período de tempo, então eu gostei da forma como ele preparou o terreno para que tudo pudesse acontecer. Foi muito bom, todas as coisas se ligam, nada do que acontece aqui nesse conto acontece sem razão, sabe, eu gostei muito disso, ele não fica jogando conversa fora, sabe, se ele falou alguma coisa, essa coisa vai ter algum impacto na história. Para um conto eu achei o personagem muito bem desenvolvido, com toda uma bagagem, muito bem preenchida, gostei bastante da forma como foram descritas as sensações, né, o clima aqui foi muito bem descrito, exatamente isso, a descrição está perfeita, eu li a noite também, mais uma vez, cometi esse erro, e fiquei com o coração na boca, não vou mentir, mas foi uma sensação muito boa, e quando acabou eu fiquei, assim, em êxtase, eu gostei muito, muito mesmo, ai, aparentemente o meu favorito, por hora. Total cinco estrelas, eu super indico que vocês peguem esse livro já, independente do último conto, o último conto é do Vitor Bonini, então assim, galera, não tem nem como esperar menos do que tudo de bom, né, mas muito bom, mesmo, 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 e mais uma vez, a introdução do Thiago Toy fez toda a diferença, eu gostei muito, já comecei ali com o pé meio desconfiado, do tipo, e agora, né, o que vai acontecer? Mas, nossa, sensacional, maravilhoso, estou adorando o andar da carruagem. Bom, gente, então é isso, essa é a minha breve opinião sobre os 13 do Marcos Barcelos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você se interessou por comprar o livro, o link para a compra vai estar aqui embaixo na descrição, e comprando por esse link, você ajuda o canal a crescer sem pagar nada mais por isso, olha só que legal, não é mesmo? Bom, então é isso, se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários o que você está achando, se você já está interessado em comprar o livro, se você já comprou, se você já leu, enfim, vamos conversar aí, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau! 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 Tchau!